Oi amigas, boa tarde, tudo bom com vocês? Hoje é terça-feira por aqui e o vídeo de hoje tá muito, muito, muito legal, porque hoje ó, vídeo de comprinhas do supermercado, compras do mês, então eu vou gravar tudinho, vou levar vocês comigo e a hora que eu chegar vou mostrar tudo que eu comprei e vocês comentem aqui embaixo se o valor que eu fiz foi um valor justo ou foi um valor injusto, tá bom? Gente, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo que Deus me proporcionou a esse mês de fevereiro tá fazendo as compras do mês, já agradecia a Deus por me proporcionar essa maravilha, essa bênção aqui na minha casa de colocar o alimento dentro da minha casa, dentro dos meus armários, já dobrei os meus joelhos no chão, já pedi a misericórdia, já aclamei a misericórdia de Deus pra que eu consiga comprar as coisas que estão na minha lista com a quantidade de dinheiro que eu tenho no meu cartão, que é um vale a alimentação, então eu quero gravar tudinho pra vocês, pra vocês verem que Deus tá me abençoando e também pode abençoar você, eu já falei pra vocês, antes de fazer a compra, dobrem o seu joelho no chão, apresenta a Deus a lista que vocês têm pra comprar dos alimentos do mês, apresenta a Deus e pede pra Deus ter misericórdia de vocês, pede pra Deus, clama muito pra Deus, com muita fé que Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, pra que vocês consigam, como eu consigo, comprar tudo que está na lista, tá bom gente? Então eu vou levar vocês comigo, mas antes eu vou tá indo comprar 2kg de barbantes pra iniciar uma próxima encomenda da cliente Vanessa, tá bom? Então eu vou levar vocês comigo, vou mostrar tudinho pra vocês, espero que vocês assistam o meu vídeo até o final, pra me conseguir a monetização aqui do canal do YouTube, estou próxima já de realizar as metas, graças a vocês e graças a Deus, eu estou próxima de realizar essas metas, muito, muito obrigada por cada um de vocês que está inscrito ao meu canal, meu canal, muita gratidão mesmo, que Deus abençoe abundantemente cada um de vocês que estão inscritos aqui, estou próximos, eu estou próximo aos 480 inscritos do canal, gente, isso é uma maravilha, isso é uma benção de Deus, muito obrigada pra inscritos do meu canal, então vamos lá pra mais um vídeo, tá? Vídeo de comprinhas do mês, tá bom gente? E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.